A minha arte tem o desejo de ir além daquilo que representa. Porque eu acho que cada forma de arte, a arte é arte quando é capaz de mandar além daquilo que representa. E o que o senhor quer comunicar? Mas é difícil, não é que eu quero comunicar alguma coisa. Eu faço aquilo que eu sento desejo de fazer. E depois pode ser que eu comunique alguma coisa, não é que eu tenho o desejo de comunicar. Tenho o desejo de ser em contato com essa matéria, tenho o desejo de construir essas formas, tenho o desejo de encontrar essa matéria e dialogar com essa matéria. Depois não é que tem aquele desejo de falar alguma coisa. Depois se eu falo, eu falo, sou contente. Como que o senhor se sente pela primeira vez um religioso, um freio que é convidado a participar da Bienal de Veneza? Foi uma surpresa e uma coisa interessante. Uma obra que se chama Golgoda, que tem oito elementos. O elemento central tem um crucifixo velho, colocado no centro, que é fortemente figurativo e representativo. Se bem não um crucifixo que tem referimentos legais à liturgia ou à catolicidade. A minha ideia era representar um evento histórico acontecido, no qual Jesus, homem-Deus, foi crucificado. E através até uma coreografia clássica, porque de um lado tem essa imagem figurada, o resto é completamente abstração. Para dar espaço a uma espiritualidade que não seja explícita, mas que seja implícita. Para dar espaço a uma espiritualidade que não seja explícita, mas que é uma espiritualidade que não seja explícita. Para dar espaço a uma espiritualidade que não seja explícita, mas que é uma espiritualidade que não seja explícita.